M.K. não para Quem mandou a cara a rede? Quem mandou você parar? Volte para um, para outro No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Teu jardim para te encontrar Hoje eu tô aqui na MK e já cumpri minha missão maravilhosa Hoje a gente gravou conteúdos pro canal do Paulo Neto Foi uma honra pra mim poder participar E nós cantamos uma música linda que faz parte da minha vida Primeira essência de Anderson Freire Gente, ficou incrível! Esperem só, vocês vão ser muito abençoados Um beijo, que Deus abençoe cada um Rezo ao fai e ao negar início e fim Rezo ao ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Gente, eu tô muito feliz por estar aqui com o meu querido Gente, é quase o filho, né? Que a gente já adotou Paulo Neto Nós estamos aqui produzindo um conteúdo muito especial pro canal dele Porque a MK não para, né, meu povo? Tamo junto Fica ligado Porque vai ter muito mais novidade Que vai ser compartilhada através do canal do meu amigo Paulo Neto Beijo! Olha quem está aqui com o meu amigo Paulo Neto E vou pra dor e zante Caminhando o sangue, mas soltando sempre os pós Como faz o ex-valeiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Oi gente, acabamos de gravar vídeo pro canal Eu, Paulo Neto, Paula Carra, Matheus Pereira, Jairo Bonfim, Josiane Muita gente boa, fiquem ligadinhos Tem conteúdo maravilhoso vindo pra você MK não para Um beijo E hoje eu tenho mais mil motivos Pra adorar Adeus Fala galera, Matheus Pereira aqui, tô muito feliz Hoje eu estou gravando pro canal do Paulinho Já estava conversando com a galera Muita gente boa Honrado em fazer esse feat Vocês vão gostar muito Abraço MK não para Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Fala aí pessoal, tô muito feliz de estar aqui com o Paulo Neto, aqui com o Pastor Amor É isso aí gente É uma emoção ter gravado com o filho Um prazer imenso e muito feliz por ter a oportunidade de gravar com ele Me sinto muito honrado A MK me dá esta oportunidade É a mesma coisa pra mim também Fico muito feliz com o menino, muito talentoso Prodígio E de família Eu sempre faço questão de falar isso Né? O ensinamento desse camarada aqui faz com que ele Trilha um caminho lindo que ele tá trilhando aí Paulo Neto, tamo junto É isso meu filho É um privilégio gravar contigo Deus te abençoe Beijo E a MK Não para Fala pessoal, tudo bem? Rapaz do Senhor, eu sou o Paulo Neto aqui E eu tô aqui junto com o meu amigo Matheus Pereira E nós estamos aqui passando um dia de gravações aqui Um dia abençoado E Deus abençoe vocês Em breve tem novidades aí no meu canal pra vocês Fique com o Matheus Pereira e outros cantores que vocês amam demais Tamo junto Deus abençoe a MK não para Tchau 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 Tchau